E aí pessoal, tudo certo? Cassiano aqui com vocês, sejam bem-vindos ao canal CS Play. Neste vídeo iremos continuar aqui o capítulo 3.1 da série de Resident Evil 4. Essa é a segunda parte do capítulo galera. Então não vamos perder tempo galera, simbora para a jogatina. Aqui iremos continuar exatamente no mesmo ponto em que paramos no vídeo anterior pessoal. Após passarmos por essa porta, nós devemos ser bem rápidos para não estar perdendo tempo com os zubis e também não ser pegos claro né. Passando pela porta logo de cara, vamos pegar aqui a nossa sniper, nosso rifle no caso. A gente vai ter que atirar nesses dois zumbis que estão aqui na parte superior. É importante não estar errando o tiro para não perder tempo. Vai vir um ganado por aqui, a gente ou tenta acertar na cabeça dele ou derrubar, não importa. Vamos seguir aqui em frente, não percam tempo com os zumbis tá pessoal. Apenas derrubem, atirem na cabeça para deixar tonto e a gente poder passar correndo. Aqui na frente tem mais um, mesma coisa. Como ele não ficou caído, tive que acertar na cabeça. Foi um belo headshot. Entrando aqui nessa sala, a gente vai deixar a Ashley nesse ponto e a gente vem com o Ninho para esse outro ponto. Para a gente estar acionando o mecanismo que vai surgir lá no salão principal. Beleza. Mantenha a Ashley lá no cantinho. Agora que vem a parte boa dessa parte aqui do jogo. A gente vai manter os zumbis ali na porta pessoal, para a gente poder estar enfrentando eles usando pouca munição de shotgun. Quanto mais acumulados aqui os zumbis, melhor. Não economize nessa parte, tá? Parou de atirar, recarrega. Deixa eu recarregar aqui a Red 9 também. Em alguns momentos um ou outro zumbi vai acabar entrando, não tem problema. Vamos só dar uma recuada aqui, vamos pegar os dois. Aqui é shotgun mesmo, tá pessoal? Se de repente acumular muitos zumbis aqui dentro da sala, é até interessante estar usando uma granada incendiária para matar vários de uma vez. Por enquanto ainda não é o caso. Ó, já encheu aqui a sala, vou estar usando uma granada. Beleza, aqui a gente já mata todos de uma vez. Aproveita para estar sempre recarregando as armas. Aí caramba. Ó, já liberou mais zumbis lá em cima. Esse de vermelho aqui normalmente é o mais resistente. Ai caramba, nossa mano. Nem vi. Pera aí, não tem problema não. Toma, toma. Pô, tomei um dano ali. De noob. Vamos dar um na cabeça desse aqui. Normalmente nesse de vermelho aqui é o líder, sempre nasce a praga. Pra não perder muito tempo galera, já usa logo o rifle na cabeça dele, que é só um tiro. Deixa eu dar uma arrumada aqui no meu inventário, não gosto de ver ele bagunçado. Beleza, vamos continuar aqui. Sempre que ocorre aquela cena, pessoal, a gente tem que ficar esperto que aqui em cima, ó, vão cair zumbis. Então enquanto a gente vai matando os que estão aparecendo aqui na porta, sempre fica virando pra trás. Pra não ser pego de surpresa por algum zumbi que vai cair ali do teto. Como esse aqui tá sozinho, a gente vai na pistolinha mesmo. Ai caramba, aí ó. Do nada eles aparecem, velho. Mas tá tranquilo, dá pra gente matar. Só tem um por enquanto, tá de boa. Quase que me pegou de novo. Toma. Vai, pega o chute. Isso. Então essa é a estratégia que eu gosto de utilizar aqui, galera, nessa parte do jogo. Sempre ficando esperto aqui na porta. E sempre que possível também olhem pra trás pra não ser pego de surpresa por algum zumbi que caia do teto. Vamos aguardar aqui que logo logo vai aparecer mais zumbis. Cadê, mano? Cadê os zumbis? Eu sei que não acabou. Nenhum aqui atrás. Vamos dar uma saída aqui. Acho que tava vindo algum. Caramba, bicho. Cadê? Apareceu até que enfim, né, meu amigo? Vem cá, vem. Vem, vem. Sempre que possível, galera. Esperem eles entrarem aqui na sala. Atirem nas pernas. Tentem derrubar. Não gastem munição à toa. Dá pra tá matando na faca. Toma um tiro na cabeça. Toma um chutão. Por enquanto só caiu um do teto mesmo. Sempre vai cair algum quando você estiver mais distraída. Sempre desse jeito. Vamos aproveitar e pegar aqui esses itens. Vamos voltar pra shotgun. Ou melhor, pra hiltgun. Cadê? Opa, caiu mais um. Esse já vem com escudo. Nossa, errei o primeiro tiro. O segundo foi bem sucedido. Vamos estar eliminando ele daquela mesma forma. Ou na cabeça ou derrubando e finalizando com a faca. Vem, meu amigo. Isso. Toma a facada. Toma um chutão. Rapaz, esse tá resistente, hein? Nossa, mano. Nasceu a praga, galera. Não desperdiça munição. Pega o rifle. Nossa, mas acerta, né? Tenta acertar. Meu Deus do céu. Fugiu. Tô falando. Sempre quando você tá distraída que vai cair algum do teto. Sempre desse jeito. Miseras. Vem cá, vem cá. Vem. Chega bem pertinho. Vem. É pra você ficar tonto. Isso. Fica tonto. Toma um chutão. E o da praga fugiu, né? Vocês viram. Covarde. Morre. Boa. Brincadeira. Os caras só caem na hora que você tá distraído. Vamos ver se eles vão voltar. Vamos combinar aqui. Não, vamos combinar agora não essa erva. É, vou ter que usar uma dessa aqui mesmo. Vamos dar uma arrumadinha aqui. Beleza. Vamos recarregar. Sempre que possível recarreguem, galera. Não deixa pra depois. Vamos recarregar a pistola também. Red 9. Vamos ter que ir lá fora chamar eles. Aquele da praga fugiu mesmo. Cadê o cara, mano? Vamos lá fora. Ó, ele aqui, ó. Pega o rifle. Agora eu quero ver eu errar. Meio da testa. Toma. Lá vem mais alguns com... Com o escudo, né? A gente novamente atrai eles aqui pra dentro da sala. Pra ficar mais fácil. Só veio um. Vou só quebrar o escudo dele. Sempre evitando gastar munição à toa. Toma na cabeça. Toma o chutão. Ó, caiu mais um, galera. Só que dessa vez não me pegou de surpresa, não. Toma. Agora tem dois aqui dentro. Cai. Isso. Toma o suplex. Boa. Vem você agora. Caiu. Ficou de joelho. Toma o suplex. Nossa, a gente já vira pra trás. A outra fica abaixando a retardada. Acho que ainda tem mais, hein, galera. Ó, tem mais um ali. Vem, meu amigo. Vem. Vem, doido. Nossa, bicho. O cara não vem, não. Toma a portada na cara, seu imbecil. Ficou bugado aqui, velho. Toma, toma. Raiva desse cara, velho. Ai, não morre, não. Morreu. Beleza, eu acho que agora acabou, pessoal. Vamos chamar aqui a Ashley. Acho que não tem mais. Ah, tem mais um ainda. Tinha. Não tem mais. Tinha. Beleza, agora essa é a segunda parte aqui desse capítulo. A gente vai tá... Ih, tem mais alguns. Cadê? Cadê? Uai, cadê? Nossa, mano. Aqui, ó. Dois de escudo ainda. Mais um tiro só, já quebrou os dois. Toma. Toma. Vamos tentar finalizar aqui na faquinha. Nossa, mano. Pera aí. Deixa eu finalizar com a doze mesmo, porque a Ashley tá aqui perto. Então eles podem acabar ferindo ela. Beleza, agora sim acabou, pessoal. No restante aqui desse capítulo, a gente vai ter que acionar aqui essa manivela. Aqui uma outra dica que eu tenho pra vocês. Mas por enquanto, eu vou pegar os itens aqui da sala pra adiantar. Porque daqui a pouco vão vir mais zumbis pra gente tá enfrentando. Então deixa eu pegar logo os itens aqui, que não tem nada. Vamos quebrar aqui esses jarros. Beleza. Munição de shotgun, muito bom. Aqui tem uma joia. Aqui tem uma grana. Aqui tem mais dois jarros grandes pra gente quebrar. Beleza. Uma granada. Aqui, pessoal. Nessa parte da manivela... Pera aí, deixa eu recarregar aqui minhas armas. Antes de eu falar da parte da manivela pra vocês. Enquanto eu recarrego aqui minhas armas... Primeiro a gente vai tá colocando o linho pra acionar a manivela. Já vou explicar pra vocês porquê. É só pra adiantar mesmo. Então adianta um pouco a manivela com o linho. Não desçam toda a ponte, pessoal. Beleza. Parou. Agora a gente vai continuar com a Ashley. Nessa segunda parte, a gente continua com a Ashley. Ou você pode também colocar a Ashley direto. Não tem problema. O importante é que a ponte seja descida com a Ashley na manivela. Porque assim a gente já vai tá guardando aqui os zumbis que vão aparecer. Ah lá. Lá vem eles. Aqui a gente com a 12, com a shotgun, né? A gente já detona eles aí. Juntou eles, galera. Já pega uma granada incendiária. Ou uma granada explosiva que você tiver disponível. E atira neles. Nossa, mano. Uma aqui saiu quase e me deu uma machadada. Quase. Uma foissada, na verdade, né? Toma aqui. Vem. Só porque você tentou me dar uma foissada, meu irmão. Lá vem aquele líder de novo. Opa. Esse aqui nem nasceu praga. Beleza. Vamos só finalizar aquele último ali. Ixi, já morreu. Então é isso, galera. Por isso que eu falei pra deixar a Ashley acionando ali a manivela. Porque aí a gente já pega os zumbis sem ter surpresa. Se você tiver com o Lio na manivela, você não vai ter tempo. Ele vai parar de acionar e os zumbis vão acabar te pegando. Essa parte aqui é chata, pessoal. A gente vai ter que novamente estar usando aí a Ashley. Pra estar acionando as manivelas na parte superior ali da sala. Ou melhor, do salão, né? Só que enquanto isso, alguns zumbis vão estar perseguindo ela e atrapalhando o nosso jogo. Só pra variar, né? Acho que aqui já peguei tudo. Acho que já. Deixa eu ver se tem mais... Ah, não. Tem aqui em cima que eu não vim ainda. Vamos estar pegando aqui os itens. Lá do outro lado também tem mais uma porta pra gente ir. Enquanto estamos aqui com o pessoal coletando esses itens, já vai deixando o seu gostei aí no vídeo. Se possível, compartilha também os vídeos nas redes sociais pra ajudar na divulgação do nosso trabalho. Agradeço demais aí pela presença. Então vamos lá. Continuando aqui o jogo. A gente vai retornar ali. A Ashley vai subir pra estar acionando ali as manivelas lá em cima. O Leon não vai olhar pra cima, tá? Podem ficar sossegados. Cuidado por mim. Beleza. Agora a gente vai ter que ficar esperto que vão vir alguns zumbis. E a gente vai ter que estar protegendo ela a distância lá em cima. Nos tiros de longe, lógico, a gente vai estar usando aqui o rifle. Nossa, o cara já pegou ela. Pronto. Um já foi. Já tá vindo uns zumbis ali embaixo. Aqui embaixo a gente luta normalmente. Ou com a shotgun, ou com a pistola. Se for necessário, usem granadas também. O importante é nunca estar deixando eles levarem a Ashley. Mais um lá. Já pegou ela de novo, velho. Pera aí, pera aí, pera aí. Deixa eu jogar um aqui pra matar eles. Agora lá em cima a gente dá uma snipada. Eu, hein. Fiquei parado. O fogo me pegou. Palhaçada. Toma. Pera aí, Ashley. Para de gritar. Isso. Boa. Belo tiro. Já tem outra ali, mano. Aí, errei. Pera aí. Pronto. Nossa, não morreu. De novo, de novo. Isso. Não foi headshot. Mas o importante é que ele acabou morrendo. Acho que vão vir mais zumbis aqui ainda. Olha o lado de lá. Mesma coisa. Mesmo esquema. Toma. Atrás do fogo. Toma. Beleza. Ela já acionou um mecanismo. Ela vai passar correndo ali pra pegar o outro. Só que aí o zumbi provavelmente... Ai, caramba. Ao invés de pegar ela, pegou foi a mim. Pera aí. Caramba, os caras tiram muita vida, velho. Gastei uma combinação aqui à toa. Nem vi esse cara chegando. Ó, já vem um lá atrás. Esse não vai me pegar de surpresa. Ai, caramba. Volta, volta. Isso. Agora sim. Deixa eu dar um tiro logo naquele ali. Ai, cacete. Ai. Nossa, mano. De novo. Pô, tô ruim de sniper hoje, hein. Caramba. Sai pra lá, suas pragas. Lá vai o doido de novo. Pra cima da Ashley. Vamos ver se eu consigo acertar. Ai, meu. Quase matei a Ashley. Isso. Eu tiro aqui em... Ai. De novo. Caramba, bicho. Essa parte é muito chata. Enquanto você tá lá tirando os... Nos zumbis lá em cima pra salvar a Ashley. Aqui embaixo você só toma na cabeça. Caramba, velho. Duas combinações eu tive que usar aqui. Brincadeira. Sai pra lá, praga. Sua miséria. Some daqui. Deixa eu ver se tem mais algum. Tem, não. Agora não tem, não. Agora posso sniper de boa. Vamos ver aqui. Vamos pegar. Por enquanto não tem nenhum chegando na Ashley. Aquele ali tá devagar. Ixi. Até eles chegarem na Ashley e já terminei o jogo. Vai, Ashley, minha filha. Agiliza. Isso, minha filha. Até que enfim. Beleza. Agora a gente vai pegar a Ashley aqui. Já tô aqui. Paro de gritar. Que grito irritante. Beleza. Então aqui, pessoal. Só seguir em frente. Pra gente tá finalizando aqui mais um capítulo. Beleza. Não precisa estar voltando pra matar os zumbis lá atrás. Aqui nessa parte, pessoal. A gente não vai tá enfrentando ninguém, tá? Essa é a cena final do capítulo. A Ashley aí já tá contaminada, né? Então é isso, galera. Essa é a cena final do capítulo. Espero que vocês tenham gostado, galera, de mais esse capítulo. Algumas boas dicas aí desse humilde jogador de Resident Evil 4. Se você curtiu esse vídeo, deixa aí o seu gostei. Compartilha os vídeos nas redes sociais. Se você chegou agora ao canal, se inscreva pra dar aquela força. Um forte abraço, pessoal. Fiquem com Deus. E valeu! Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.